E aí, tudo certo? Chegamos a terça-feira, 21 de novembro de 2023. Olha o assunto de hoje do análise de notícias internacionais. É uma pesquisa. E nessa pesquisa ficou apontado que Deus, Deus, comanda finanças de 3% dos brasileiros. Inusitada a pesquisa, né? Eu te conto a partir de agora. 3% dos brasileiros deixam de planejar o futuro financeiro por confiar sua sorte a Deus. Eu vou repetir. 3% dos brasileiros deixam de planejar o futuro financeiro por confiar a sua sorte a Deus. A enorme maioria, até mesmo os mais religiosos, no entanto, dedica parte do seu dia à organização das contas para projetos futuros, é certo? É o que mostra uma pesquisa feita pelo Datafolha para a FENAPREV, que é a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. Oito em dez entrevistados disseram que pretendem planejar as suas finanças. Neste grupo, seis pensam nisso sempre ou frequentemente e têm objetivos financeiros definidos para os próximos 12 meses. Entre os que não pensam no assunto estão aqueles que alegam falta de informação, 3%, e os que afirmam que o futuro a Deus pertence. Foram entrevistadas mais de duas mil pessoas em todas as regiões do Brasil durante o mês de julho. E você? Está nos 3%, Deus está ajudando, Deus provê, faz parte, sem dúvida alguma. Entretanto, entendo eu, e aí traduzo a palavra fé aqui, que tem para mim a seguinte definição. Você faz tudo, tudo, trabalha como se tudo dependesse de você. E ora para Deus, pedindo como se tudo dependesse da bondade de Deus. Fé, agora, se você não faz sua parte, a chance de dar errado é altíssima, né? Entre elas, algo chamado planejamento, que traz para mim uma frase clichê, dinheiro não aguenta desaforo. Você já deve ter se lembrado disso. Agora, dado fundamental da pesquisa, nós temos uma grande parcela da população que está preocupada, tem uma parcela da população que planeja, entretanto, tem quem justifica não saber o que fazer para planejar o seu custo de vida, sua vida financeira, por desinformação. Em tempos que a internet já está, informação na palma da mão, tem muita gente que ainda alega desinformação. O que me faz crer que é por isso que tem muitos que ainda caem na promessas de políticos que, logo após a eleição, já viram as costas para o seu eleitorado. Tem dica para você hoje do canal Daniel Toledo, aqui no Análise de Notícias Internacionais. Aliás, o próprio querido Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, traz um top 4 dúvidas sobre visto E2, o visto americano para investidores e empresários. É o que você busca? Então, está aqui a dica do vídeo para você. No Análise eu volto amanhã. Até lá.